Hoje, nós vamos falar de futebol. É, futebol, mas é futebol do jeito que vocês estão imaginando. Não, porque de futebol eu não entendo nada. Eu sei que são 11 de cada lado e o resto... E que tem um outro sujeito que corre ali do lado para o outro com uma roupa diferente, que esse aí é o juiz. Bom, fora isso, não vou falar. Mas a nossa história de hoje tem a ver com futebol e Padre Pio. É, é inacreditável. Nós vamos ver desde a história de um rapaz que pediu para ser um grande futebolista, mesmo que morresse mais cedo. Será que o Padre Pio pensava disso, hein? Que será? A gente já vai imaginando a bronca aí, né? Vamos ver. E vamos ver também o caso de profecia que o Padre Pio fez a respeito de futebol. A história é inacreditável e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do vídeo de hoje. Salvaria, caríssimos irmãos, a grande família Regina Fide, Brasil, Portugal, mundo. Meu nome é Odair Gutiérrez e este é o programa Padre Pio. Lembrando sempre que nós continuamos com a nossa campanha. Padre Pio em um milhão de lares está aí embaixo dos telefones para você ligar, pedir a sua estampa do Padre Pio. Eu estou falando até meio acelerado aí, como se fosse speaker de futebol, mas não é isso não, é para o nosso vídeo não ficar longo. Peça aí a sua estampa do Padre Pio, o seu adesivo, mas para isso você precisa antes acionar o sininho, quer dizer, inscrever-se, acionar o sininho e além disso você vai ter o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira. E aí você pode telefonar para o nosso plantão e falar, eu quero, eu já me inscrevi no canal, eu quero a estampa benta do Padre Pio, eu quero colocar o Padre Pio na minha casa, eu quero o adesivo do Padre Pio. E os que forem filhos protegidos do Padre Pio poderão telefonar para pedir três estampas e três adesivos para o seu apostolado pessoal. Tá bom? Então vamos lá. Ah, não esqueçam do nosso novo canal, canal Novenas Poderosas-Regina Fidey, vou colocar aqui embaixo, ou então arroba Regina Fidey, não, arroba Novenas Poderosas ARF. Clique aqui, olha, é impressionante como o canal vai se desenvolvendo, as pessoas vão conhecendo, vão compartilhando e nós vamos, estamos estimulando com isso, orações, orações, já tem uma quantidade enorme de orações que nós estamos colocando lá, demora um pouco, evidentemente, para crescer, mas em breve ele vai estar bastante grande. E lembrar também que todos aqueles filhos protegidos do Padre Pio que fazem uma doação igual, o maior que 60 reais, eu estou falando em reais, tem que ver agora como é que eu faço isso com Portugal, depois a gente coloca aqui embaixo. O Portugal é só dividir por, é só dividir por cinco, que é a relação do euro. Então, e vocês vão ter acesso à plataforma Aliança Teresiana. Tem coisas espetaculares, vídeos sobre Santa Teresinha, fotos inéditas, tem a Novena das Rosas para Rezar, que é uma coisa fenomenal, contando a história, Objeto Santa Teresinha. Olha, é uma maravilha essa aliança. Vamos lá? Gol da Fé, Padre Pio e o jogador Sandro Mazola. Quando eu li isso, falei, esse nome de Sandro Mazola não me é estranho, mas eu nunca acompanhei muito futebol, etc. E foi tirado o livro Os Meus Diletos Filhinhos, fala quem conheceu o Padre Pio de Roberto Alegre, que é o filho do Enzo Alegre, que é um tremendo biógrafo do Padre Pio. O filho dele também seguiu os passos dele, né? Então, ele conta a seguinte história. Em janeiro de 1965, toda a equipe de futebol do Inter de Milão foi visitar o Padre Pio, inclusive o grande jogador Sandro Mazola. Essa visita marcou profundamente o jogador que testemunha ter uma profunda devoção ao santo desde pequeno. Eis o seu relato. Então, agora, tudo que nós vamos ver aqui é o relato do Sandro Mazola. E vocês vão ver que golaço que o Padre Pio fez com ele. Então, ele vai fazer o relato dele. Desde pequeno, realizava, rezava ao Padre Pio e pedia-lhe que me fizesse ser um jogador de futebol, um jogador tão bom quanto o meu pai. Valentino Mazola relata a Sandro. O Valentino Mazola, ele também, está aqui uma nota da nossa consultoria esportiva. Valentino Mazola, pai do também jogador Sandro, foi um grande futebolista italiano da década de 1940, considerado um dos melhores meia-armadores, eu nem sei o que é isso, da história do futebol italiano. Atuou pelo Venecia e pelo Torino. O Sandro Mazola também, eu estive olhando jogou duas copas, eu creio, era importante, um filho. E ele pedia para ser um grande jogador, tão bom quanto o pai, ainda que morresse mais cedo, tão cedo quanto o pai. Mas eu vou ler a coisa, o que ele continua contando aqui. e quando ele esteve nessa visita, ele pediu ao Padre Pio, ele falou, e o Padre Pio escutou-me, porque mais tarde a minha vida orientou-se precisamente nesse sentido. Acabei por jogar a Série A no grande Inter de Milão, de Elenio Herrera, os que conhecem futebol aí vão se divertir, a melhor equipe dos anos 70. Também joguei na seleção italiana, ganhei muitos prêmios e prestígio. Por isso, queria agradecer tudo isso ao Padre Pio. Em janeiro de 1965, fui falar com ele. Antes, porém, aos 15 anos, entrei no juvenis do Inter. Quando comecei a jogar futebol, as pessoas interrogavam-me. Mas onde é que ele quer chegar? Nunca poderá ser como o pai. Essas eram frases que ele ouvia e ele dizia assim, eram frases que me magoavam. Esse aí nunca vai ser como o pai, né? Deve ser duro o sujeito de ser filho de um Pelé ou de um Cristiano Ronaldo, etc. Deve ser duro. Então, e o pessoal comparando e a pessoa na mesma profissão é complicado. Não fazia questão de competir com o meu pai, mas gostava de futebol e, além disso, jogando, parecia que, de certo modo, ficava mais próximo do meu paizinho. Quer dizer, ele sentia uma ligação maior com o pai dele pelo fato de ele estar seguindo a mesma profissão, a mesma carreira, a mesma carreira do pai. as críticas, as críticas, porém, faziam-me mal e, então, eu ia à igreja e rezava ao Padre Pio. Padre Pio, faz com que eu me torne um jogador tão bom quanto o meu pai. Não importa se depois eu morrer novo como ele, mas que eu seja um jogador de futebol. Caramba! De fato, está aqui o meu consultor esportivo me informa que Valentino Mazola morreu aos 29 anos de idade no dia 4 de maio de 1949, deixando a esposa e dois filhos, Ferruccio, que se tornaria presidente do Torino, que é um outro clube lá da Itália, e Alessandro, apelidado Sandro, que é o Sandro Mazola, que seguiu os passos do pai. Sandro, embora também tenha sido jogador profissional, não morreu cedo, pois tem atualmente 81 anos de idade. Parece que ele é comentário esportivo hoje em dia, etc. Trabalho na televisão, em alguns jornais. Não tinha pretensões de grandeza, continua falando ele. Queria apenas ser como o meu pai, que me tinha deixado tão cedo. Eram as palavras de um rapazinho com o coração cheio de sonhos. E o padre Pio, porém, gostava muito de sonhos. Certo dia, em confissão, falei ao meu paro desta minha oração. Ele se recusou a me dar absorvição e me explicou que era um pecado grave ter pedido para morrer na condição de ser jogador. É, eu quando li isso aqui também, eu falei, pô, isso aqui é uma barbaridade. O pessoal pediu isso. Eu falo, olha, mesmo que eu morra cedo, eu quero ser bem rico. Onde é que fica o primeiro mandamento? Aí é complicado o negócio. bom, senti-me culpado e carreguei esse peso dentro de mim até 1945, quando finalmente me encontrei pessoalmente com o padre Pio. Porém, o tempo ia passando, eu percebia que era cada vez melhor no futebol. Até parecia que o padre Pio havia escutado a minha oração. Porém, a minha fé, a confiança no padre Pio chocavam com as palavras daquele sacerdote e eu não encontrava paz. Quer dizer, ele não conseguia se confessar mais. Só o padre Pio poderia me fazer entender. E assim, quando se proporcionou a ocasião de ir a San Giovanni, não a deixei escapar. Eu já estava na Inter, havia quatro anos, no Inter de Milão, E estávamos na segunda rodada do campeonato de 64 a 65 e nesse ano também eu estava olhando aqui para ver se está gravando porque às vezes a gente faz umas bobagens. nesse ano, 65, também era a primeira vez que a equipe de Foggia da região do padre Pio jogava na Série A. Na véspera, o nosso treinador pensou em ir com toda a equipe a San Giovanni Rotondo outros tempos. Onde é que o jogador vai hoje, meu Deus do céu? eles vão em baladinha, festa, coisa que não presta, né? Infelizmente, é assim, não são todos, eu estou generalizando por brevidade, mas naquele tempo o jogador ia ser o Giovanni Rotondo. Essa que é a verdade. Então, ele diz, eu acho que ele, o treinador, queria pedir ao padre Pio para ganharmos o jogo. naquele dia, padre Pio estava sentado com outros confrades e nós, da equipe, tínhamos ocupado todo o corredor que conduzia a salinha onde ele recebia as visitas. Quando lhe explicaram que a equipe do Inter tinha vindo vê-lo, ele respondeu, e o que fazem eles aqui? E continuou. Bem, com o Ford, eles vão perder, mas eles vão ganhar o campeonato. E comentou antes de falar com os rapazes. Ele continua dizendo, então, Sandro, que perdemos, de fato, de 3 a 2. Foi um jogo histórico no fim, porém, vencemos o campeonato com mais três pontos do que o Milan. Porém, ué, tio Milan, bom, eu não conheço nada. Eu e Prisciata que era o mesmo. Porém, neste dia, não tive a oportunidade de falar cara a cara com ele. Isso só iria acontecer no dia seguinte. Olha, você que conhece o Sandro Masola, coloca aí no comentário o que você sabe, etc. Pelo menos, vai instruindo nós que somos tão parcos de conhecimento, conhecimentos esportivos e principalmente futebolísticos. então, nos ajude aí. E o que você acha? Antes de eu responder aqui, o que você acha que o Padre Pio vai responder? Vai dizer que, escreva assim, minha resposta antes de ouvir a do Padre Pio. Padre Pio vai censurar, Padre Pio vai perdoar, Padre Pio vai dizer que não tem problema. O que o Padre Pio vai dizer? Experimenta. Mas escreve o que você está escrevendo, coloca lá o que você está escrevendo antes de ver a resposta. Senão não vale, né? Vamos ser honestos aí. Bom, porém, nesse dia, não, ele só ia poder falar com o Padre Pio no dia seguinte, sentia as pernas tremerem, tinha crescido ouvindo falar dele e agora ele estava ali, na minha frente, parecia-me impossível. Tinha dois olhos que nos transpassavam a alma, mas eu não estava atemorizado. Lembra que nós falamos ontem da pessoa diante de Deus, Deus olhando para você e vendo a pessoa até nas profundezas da alma, etc. Acho que tinha algo disso nesse olhar do Padre Pio, porque ele via, ele via as consciências, é um negócio impressionante. Bom, era como se finalmente estivesse com um pai que não via há muito tempo. Olha só que interessante. Falei de mim, da morte do meu pai e reproduzi aquela oração que fazia quando era criança e de como continuava a me sentir culpado por causa dela, por me terem dito que era pecado. Padre Pio desatou a rir. Era maravilhoso ver o rir, era um alívio para o Espírito, abençoou-me e deu-se a absolvição. Porque às vezes não era pecado ele fazer esse tipo de pedido. Lembro que a penitência foram três pais nossos, três avi-marias e três glórias. Interessante, eu nunca tinha lido um testemunho de alguém que tivesse confessado, tenha recebido a penitência, tenha dito qual era a penitência. O meu coração estava expusiante de alegria. A partir de então, nunca mais deixei de me dirigir ao Padre Pio em oração. E, pelo jeito, ele viveu muito bem, teve uma vida boa, honesta, morreu bem, parece que já faleceu. Quando foi escrito isso aqui, ele estava vivo ainda com 81 anos, mas parece que já faleceu. Se alguém souber da vida dele, diga isso para mim. Não, não morreu coisa nenhuma, está enganado. tudo isso aqui é motivo para a gente trocar conversa entre nós e também para o YouTube considerar relevante os nossos vídeos para poder muito mais pessoas conhecerem o Padre Pio. Então, vocês viram que o Padre Pio não só absorveu, mas teve também a previsão que ele fez. Olha, o time de forte já vai ganhar, mas vocês vão ganhar o campeonato. É muito pitoresco essa história e é muito do Padre Pio, isso aqui é muito do Padre Pio. Não, que ele acompanhasse o futebol, evidentemente que não, né? Mas, ele teve essa revelação e disse. Se você gostou dessa história, deixa aqui o seu like, peço uma bênção na hora do like, compartilhe, se você não é do nosso canal, inscreva-se, acione o sininho, aí você pode telefonar lá para a nossa central e falar, já sou inscrito, já acinei o sininho, eu quero agora que me mande para a minha casa pelo correio a estampa do Padre Pio e o adesivo do Padre Pio. Eu preciso dessa proteção, eu quero essa proteção, mesmo que você não seja jogador ou jogadora de futebol, tá certo? E aqueles que puderem considerem a possibilidade de serem um filho protegido do Padre Pio e nos ajudar nesse apostolado maravilhoso, difusão da vida, dos milagres, nosso querido Padre Pio, como estamos vendo desse fato tão maravilhoso, tão bonito. Não esqueçam do canal Novenas Poderosas traço Regina Fidel, este, do jeito que está escrito aqui, é o único jeito de você acessar o verdadeiro canal Novenas Poderosas, tem vários ali na internet, mas tem coisa que eu não assino embaixo, tem coisa que eu não vi também, tem coisa que eu realmente passo longe, né? O nosso não, o nosso tem o selo Regina Fidel, é uma espécie de selo da fidelidade que a Regina Fidel tem em relação à Santa Igreja Católica em querer divulgar apenas aquilo que é a verdadeira doutrina católica, tá certo? Eu recomendo também o canal, o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, conversão de um peixão, Carlo Campanini, essa história realmente é impressionante, vou deixar o link aí, lembro de todos, da Aliança Teresiana, a Aliança Teresiana está aberta para todos os filhos protegidos do Padre Pio que colaboram com R$ 2,00 por dia, ou seja, R$ 60,00 por mês, né? E para os que colaboram com mais, evidentemente, é só ligar para o nosso central e pedir, dar o seu e-mail, dar o seu nome e liberar com isso, né? A nossa operadora vai checar, senão vai ter malandro que vai ligar, não vocês, mas pessoas que assistem esse vídeo de repente pode ligar e falar ah, meu e-mail é tal e com isso libera, até estou dando uma ideia ruim, né? Mas não é, vocês vão fazer isso, a nossa operadora ela checa ali e libera e aí você vai conhecer essa plataforma espetacular. Bom, acho que diz tudo, ó, QR Code ali no alto, é para lembrar vocês, não deixe de ajudar para que a gente possa fazer mais e mais estampas, nós vamos ter que fazer um milhão, já pensou que é isso? Padre Pio em um milhão de lares. Vamos agora rezar Nossa Ave Maria por todos e cada um, pelas intenções pessoais de cada um e pedir que um dia a gente um dia esse mundo mude, porque quando a gente fala de 64, 65, que já não era nenhuma maravilha, se a gente pensar que em 1917 Nossa Senhora já criticou as modas, Nossa Senhora de Fátima já criticou as modas em 1917, então 40, 60, o ano 667 não devia ser melhor, mas quando a gente vê coisas assim do passado, a gente percebe como nós estamos longe de um passado que era muito menos mal, vou dizer melhor, do que o nosso presente. Vamos rezar nessa intenção também e depois no final, abenço o nosso querido Padre Pio, Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, Portugal e mundo e até a próxima. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito e do Espírito Santo, de você, Senhor, que no lado de Jesus Maria é boa a Deus. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família e para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as quatro principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando, protelando. você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em dois meses serão dez e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou dez batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã e que você deve pensar bem, pensar duas vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste, compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo o que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. O Padre Pio lhe convida o Padre Pio lhe convida o Padre Pio lhe convida e o que vai acontecer o Padre Pio lhe convida O Padre Pio lhe convida